Salve Maria, amados irmãos, bom dia. Eu desejo que o seu dia seja muito abençoado e coberto pelo mando protetor de Maria Santíssima. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos diariamente para apresentar a Mãe às nossas preces. E o tema de hoje é oração pelos empregadores e pelos empregados. Quando falamos de trabalho, devemos lembrar que não existem trabalhadores sem aqueles que empregam os trabalhadores. Todos nós que vivemos em uma sociedade precisamos rezar pelo bem comum. Então, sempre precisamos saber partilhar. A doutrina social da igreja pede que o mundo seja mais justo, que haja uma partilha mais justa de bens, onde poucas pessoas, infelizmente, não conseguem repartir. E se essas pessoas não conseguem repartir, diz a doutrina social da igreja, uma grande multidão vai passar fome. Este não é o desejo de nosso Senhor. Tentemos ao máximo ouvir a doutrina social da igreja e façamos a nossa oração. Maria, passa à frente do meu trabalho, passa à frente do nosso trabalho. Pegando na mão da imagem de Nossa Senhora, que segura a mão de Jesus nos céus, comecemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente do meu trabalho. Maria, passa à frente do meu ambiente de trabalho. Maria, passa à frente dos meus colegas de trabalho. Maria, passa à frente daqueles com quem trabalho e para quem trabalho. Maria, passa à frente dos meus dons e talentos. Maria, passa à frente da maneira como uso o meu salário. Maria, passa à frente da minha luta por dias melhores. Maria, passa à frente da minha inteligência e da minha vontade. Maria, passa à frente dos meus concursos, testes e entrevistas que fiz e farei. Maria, passa à frente do meu crescimento profissional. Maria, passa à frente da inveja e dos ciúmes. Maria, passa à frente da competição, da vaidade e do orgulho. Maria, passa à frente para que eu seja protegido das falsidades e trapaças. Maria, passa à frente das armadilhas e arapucas. Maria, passa à frente para que eu não viva no ócio. Maria, passa à frente do meu descanso e do meu lazer. Maria, passa à frente dos que trabalham para Deus. Maria, passa à frente dos que dão trabalho para Deus. Maria, passa à frente para que Deus trabalhe em nós através da nossa fé e vida de oração. Maria, passa à frente das minhas necessidades materiais e espirituais. Doce Mãe, passa à frente do meu descanso e do meu descanso. E agora, rezemos assim. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, ouçamos atentamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus não deseja que nós nos apeguemos de maneira demasiada aos bens terrestres. Jesus quer mostrar que vale a pena segui-lo. Quando nós deixamos tudo aquilo que nos prende, que não possibilita que o sigamos, nós estamos, na verdade, nos libertando. E Jesus promete, a recompensa é grande. Ainda neste mundo, nós receberemos a alegria. Porém, essa alegria, neste mundo, é momentânea. Teremos perseguições neste mundo. Mas a grande recompensa é a vida eterna. Jesus vem chamar hoje ao seu seguimento. E ele garante, não é fácil, mas todo aquele que deseja segui-lo de coração fiel, jamais se arrependerá. Amém. Vamos agora rezar por você. E entre tantas intenções, lemos também três agora no nosso programa. Intenções que são compartilhadas dos quatro cantos do Brasil. Leila Maria Gozzi, de Osasco, pede oração pela mãe Maria Vicente Gozzi, que já se encontra com Deus. Vamos rezar pela alma dela, Leila, e também rezar pela sua família, para que seja protegida. Estela, de São Paulo, capital, intenção para Cecília, de Almeida Passini, que também faleceu com 97 anos. Estamos unidos em oração, Estela. E a terceira prece, também daqui de São Paulo, capital, Solange Alves de Souza, pede pela família, pelos amigos da Rede Vida, e pelo mundo inteiro. Estamos unidos em oração, Solange, e por cada um que agora também faz esse momento íntimo com Deus ser um profundo reconhecimento de que nossas preces chegam ao coração do Pai. Começamos com o Magnificat, depois rezaremos uma Ave Maria e, finalmente, um glória à Santíssima Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de Sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos fiou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E peçamos neste minuto que o Senhor conceda a sua bênção para cada um de nós. Por intercessão da sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. Quando você se torna sócio benfeitor do projeto Juntos Pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país e juntos salvamos vidas, levamos a esperança e fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família. Torne-se um sócio benfeitor fazendo sua doação, acessando as informações que aparecem agora na tela. Tudo muito rápido e seguro. A sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa Diária será na sua intenção. Você pode fazer sua contribuição, portanto, agora e fazer parte da nossa família, Juntos Pela Vida. A Rede Vida é a sua companhia em todas as horas. Através da nossa programação, chegamos a todo o país, levando paz, conforto e a palavra de Deus a muitos corações. E nesse mês de maio, estamos com uma campanha aqui na Rede Vida. No mês de Nossa Senhora de Fátima, vamos rezar pelo fim da pandemia e pela cura dos enfermos, nos unir em oração com você. E juntos, vamos impor as mãos uns aos outros, pedindo pela saúde e cura do nosso país. Veja quanta gente se uniu a nós. Recebemos muitas fotos de telespectadores que estão unidos em oração conosco e ainda é possível participar. Basta enviar uma foto sua na horizontal, com o celular deitado, estendendo as mãos, assim como os telespectadores fizeram impondo as mãos em oração. Tire a sua foto e de sua família nessa posição e mande para o nosso site pelavida.redevida.com.br Vamos juntos em oração pedir a misericórdia de Deus. Terminamos neste momento a nossa novena Maria Passa na Frente. Convido você a participar conosco do Santo Terço ao vivo às seis da tarde. Amanhã temos a nossa novena às oito e cinco da manhã. Envie suas intenções pelo site que aparece na tela e nos siga pelas mídias sociais Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus lhe abençoe. Salve Maria! Maria Passa na Frente. 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 Legenda Adriana Zanotto